Sou centenário, eu sou o amor, na patucada sou vencedor, sempre vermelho, vermelho e branco, caras de dor! 100 anos de garra, de folclore, história e tradição, 100 anos de raça, na cadência do ritmo da emoção, 100 anos de amor, força, fibra e fé, sou torcedor da baixa pé, recheque, sou o verdadeiro, sempre o primeiro eu sou! Sou centenário, eu sou o amor, na patucada sou vencedor, sempre vermelho, vermelho e branco, sou centenário, eu sou o amor, sou da galera, sou vencedor, sempre vermelho, vermelho e branco, o mundo inteiro avermelhou, enaltecendo a nossa cor, Que contagia, na forçação, no coração, essa razão, vai te levar, o mundo inteiro parou! Na batida do teu amor, arrepia, é vibração, é sensação, e no povão, vou balançar! Inovando a tradição, fecha o fogo, glória e a paixão, dessa galera! Veio, 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 veio! Te entrega o calor, diga o mundo que no garantido eu sou, eu sou! Na palma da mão, canta a galera Eu sou, eu sou, eu sou Sou centenário, eu sou o amor Na batucada, sou vencedor Sempre vermelho, vermelho e branco Sou centenário, eu sou o amor Sou da galera, sou o vencedor Sempre vermelho, vermelho e branco Garantido! O mundo inteiro avermelhou Enaltecendo a nossa cor Que contagia na pulsação Do coração, essa razão Vai te levar, o mundo inteiro parou Na batida do amor Arrepia, é vibração É sensação, e no povão Vou balançar Inovando a tradição Fez o fogor e a paixão Dessa galera Te entrega o calor, diga ao mundo que no garante deu som Eu sou Na palma da mão, canta galera Eu sou, eu sou, eu sou Sou centenário, eu sou amor Na barucada sou vencedor, sempre vermelho Vermelho e branco Sou centenário, eu sou amor Sou da galera, sou vencedor, sempre vermelho Vermelho e branco, garantido Vermelho e branco